No item 11, processo 48.539.45.2013.00. Recurso administrativo interposto pela São Fernando Energia 1, limitado em face do AI 1006 de 2013 da SFF, por ter a recorrente desse cumprido o disposto na Lei 9.427.1996 e na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, instituída pela Resolução Normativa 109 de 2004. Diretor relator, Dr. Reide Barros. Em junho de 2013, após fiscalização na área econômica e financeira da São Fernando Energia 1, a SFF verificou que a empresa se encontrava em nada implante em relação aos encargos de taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica e encargo de energia de reserva. Em decorrência da não conformidade observada, a SFF emitiu alta infração número 1006 de 2013 com aplicação de multa no valor de R$ 264.902,40. Em 27 de agosto de 2013, a empresa interpôs recurso administrativo contra o referido alto de infração, em que solicitou o cancelamento da penalidade aplicada e o consequente arquivamento do alto de infração, ou subsidiariamente que a penalidade de multa seja convertida em advertência, ou ainda que sejam revistos os critérios de dosimetria considerados pela fiscalização. Em setembro de 2013, o diretor Edvaldo Alves de Santana foi sorteado para relatar o processo em questão. Tendo em vista o término do mandato do diretor, o processo foi redistribuído no dia 20 de janeiro de 2014. Em 20 de janeiro de 2014, minha assessoria, através do memorando 30 de 2014, solicitou análise jurídica em relação às alegações apresentadas pela empresa, o que foi respondido pela PGE através do parecer 145-2014, em 22 de abril de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 145-2014, no qual nós examinamos algumas características da dívida da São Fernando em face da lei 11.101 de 2005, da recuperação judicial, para entender que essa recuperação judicial não afasta o caráter de inadimplente da recorrente. E no exame do processo, entendemos pelo provimento parcial do recurso. Primeiro, mantendo a penalidade de multa em relação à taxa de fiscalização, mas entendendo que deveria ser expedido um novo TN para São Fernando, em processo específico, para que ela se defenda da conduta de não ter honrado a obrigação contratual de entrega de energia. Então, são essas as conclusões do parecer 145-2014. Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente pela São Fernando de Energia Limitada, quanto à alta inflação 1.006-2014. A recorrente informou que se encontra desde o dia 12 de abril de 2013, em processo de recuperação judicial. Assim, por amparo no artigo 59 da lei 11.101-2005, defende que o plano de recuperação judicial implica na novação dos débitos apontada na alta inflação 1.006 da SFS. Por isso, não estaria inadimplente. A exposição da procuradoria nós já ouvimos. Então, passo direto para o item 9. Dessa forma, está devidamente comprovado o cometimento da infração atinente à inadimplência da recorrente, em razão do não pagamento da taxa de serviço de energia. Fiscalização, referente ao mês de competência de março de 2013, o que impõe a aplicação da penalidade. Por outro lado, em relação aos encargos da energia de reserva, a PGE concordou com a alegação da recorrente de que o enquadramento da não conformidade não está correto, o que demandaria a expedição de outro termo de notificação. Segundo a PGE, a fiscalização realizada teve como objetivo verificar a adiplência das obrigações intrasetoriais. Entretanto, houve um equívoco na descrição da conduta irregular atribuída. Pois o agente não estaria inadimplente devido ao não pagamento dos encargos de energia. E sim, por não ter efetuado o ressarcimento da quantia de R$ 24.369.176,72. Pelo fato de não ter honrado sua obrigação contratual da entrega anual de energia. Assim, conclui a Procuradoria, que é imprescindível que haja correlação entre o fato ilícito imputado e a decisão final. Caso contrário, estariam comprometidos do princípio do contraditório e da ampla defesa. O fato irregular descrito e imputado a São Fernando I pela SFF, na análise do pedido de reconsideração, é diverso daquele narrado no relatório de fiscalização, que culminou em aplicação da penalidade. E tal alto deu-se após passada a fase processual de defesa. Assim, a PGE recomenda que a SFF expressa outro termo de notificação a São Fernando I, em processo apartado, para que a empresa possa se defender da conduta de não ter honrado a obrigação contratual da entrega anual de energia, resultando na necessidade de pagar um ressarcimento no valor citado no relatório de fiscalização nº 060, barra 2013. Observa-se que a irregularidade pertinente ao não pagamento da taxa de fiscalização está perfeitamente comprovada. Entretanto, a conduta irregular apurada amolda-se melhor a infração tipificada no inciso 18 do artigo 6 da Resolução 63, barra 2004. Em seu recurso, a empresa questiona a dosimetria, ou seja, a abrangência, utilizada para o cálculo da penalidade. Apesar da Procuradoria entender que a dosimetria foi adequadamente justificada e encontra-se no âmbro da discricionalidade da administração pública, indica-se necessário a reanálise da dosimetria, tendo em vista que a não conformidade relacionada ao encargo de energia de reserva será apenada em separado. Segundo a recomendação da PGE, apresentamos aí um quadro, um dispositivo e a não conformidade da NS1, e a tipificação do artigo. Essa não conformidade se deu por inadimplimento de R$ 80,70, referente à taxa de fiscalização do mês de março de 2013. Entendo que não é razoável a aplicação da penalidade de multa, pois a infratura não foi atuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência. E as consequências de infração podem ser consideradas como de pequeno potencial ofensivo, especialmente devido à sua materialidade, tendo em vista que o atraso do encargo mensal ocorreu somente uma vez. Assim, voto pela convenção da multa em advertência, conforme o exposto no artigo 8º da Resolução 63, barra 2004. Diante do exposto, com base no que consta o processo 48.500.0039.45.2013, dígito 00, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela São Fernando Energia contra o alto de infração da SFF 1006, barra 2013, no sentido de confirmar a não conformidade por não pagamento da taxa de fiscalização do Serviço de Energia Elétrica e converter a penalidade de multa de R$ 264.902,00, para advertência, e determinar a SFF que expressa outro termo de notificação na SFF 1 limitada, para que ela possa se defender da não conformidade e por não atendimento à obrigação contratual de entrega anual da energia, resultando da necessidade de ressarcimento por insuficiência de geração. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela São Fernando Energia 1 limitada contra o alto de infração 1006, de 2013, no sentido de confirmar a não conformidade por não pagamento da taxa de fiscalização do Serviço de Energia Elétrica, e converter a penalidade de multa de R$ 264 mil para advertência. E também determinar a SFF que expressa outro termo de notificação a São Fernando Energia 1 limitada, para que ela possa se defender da não conformidade por não atendimento à obrigação contratual de entrega anual de energia, resultando na necessidade de ressarcimento por insuficiência de geração. Próximo item. Item.